16 graus agora a temperatura, 6 horas e 34 minutos. Uma imagem colorida aí chegando pra gente, é o amanhecer em São Paulo. A cor, a sua cor. Opa, olha quem chegou aqui. Cadê, 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 cadê? Ah, olha só, tá bonita. Olha que demais essa imagem. Fica aqui, fica aqui. Que curva, hein? Olha isso, gente. Pera aí que eu também quero o meu registro aqui, que essa tá bonita, hein? Aqui do lado. Zé Afonso. Vai que o Zé Afonso chega mais. Depois vocês montam pra mim aí o plano e contraplano, tá? Olha que demais isso. Valeu, pessoal. Globocop dando as caras. Você tá vendo aí, ó, sobrevoando a região metropolitana, saindo aqui do nosso prédio e seguindo aí pro destino da informação. O destino da informação em tempo real pra você, 6 horas e 35 minutos. Acompanha esse voo.